Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 farms que não podem faltar aí no seu mapa survival, hein? E a melhor parte, cara, é que elas são bem facinhas de fazer e algumas delas já tem tutorial aqui no canal. Então se você quer saber quais farms são essas, já deixa o like nesse vídeo, também se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra receber mais vídeos como esse. Então pessoal, bora começar o nosso top 5. Vamos de número 1. E a primeira farm que eu quero te mostrar é a Mob Trap, que é basicamente uma estrutura que spawn nos mobs do Minecraft, que é o zumbi, a aranha, o esqueleto, o creeper, os bichos que vocês já conhecem, né? E quando a gente mata aqui, né, esses bichos, vamos bater aqui agora no esqueleto, tá quase lá, o creeper aqui também. E consegue algumas coisas, como flecha, carne podre, olho de aranha, linha e outras coisas aqui que os mobs dropam. Então na minha opinião, a Mob Trap é uma farm que não pode faltar aí no seu survival. E o primeiro passo pra poder fazer uma Mob Trap é subir um tubo com 30 blocos de altura. E lembre de deixar o seu tubo com espaço de 2x2, tá? Logo em seguida, vamos puxar 7 blocos pra cada lado, fazer uma proteção e colocar água. E vale lembrar que a água tem que parar certinho aqui no buraco. E depois de subir mais um bloco de altura, e também passar, né, algumas Trap Daws pra poder os mobs caírem. É só fechar todo esse quadrado e deixar bem escuro e sua farm vai começar a funcionar. E vale lembrar que é muito importante iluminar aqui em cima, porque desse jeito a gente garante que vai nascer mobs somente dentro da farm. Ah, e já aproveita e deixa o like no vídeo. E com o tempo, vai começar a spawnar os primeiros mobs aqui da farm. E em segundo lugar, cara, outra farm que não pode faltar aí no seu mapa é a farm de vaca. Porque além de dar carne assada, dá o couro. E com o couro, a gente consegue fazer algumas decorações aí no nosso mundo, né? E quando eu falo que dá muita carne, é porque o negócio dá muita carne de verdade. E o primeiro passo, né, pra poder fazer essa farm de vaca, é criar um cercadinho, que é onde a vaca adulta vai ficar presa. Logo em seguida, vamos criar outro cercadinho, só que dessa vez é onde a vaca filhote vai ficar presa. Ah, e vale lembrar que o tutorial dessa farm já tem aqui no canal, hein? E depois de fazer algumas ligações de redstone... A sua farm vai tá pronta. Quer dizer, quase pronto, né? Vamos colocar as vaquinhas aqui em cima, como eu falei. E quando você alimentar todas as vaquinhas, vai nascer todos os filhotes, e os filhotes vão cair aqui embaixo. Desse jeito, você vai ter a vaca adulta aqui em cima, e o filhote aqui embaixo. Eu não estou suportando mais! E com o tempo, quando todas as vaquinhas crescerem, é só apertar aqui esse botão, e você vai ter, magicamente, carne assada aqui dentro do baú. Em terceiríssimo lugar, pessoal, vem aqui a nossa farm de cana. Tem uma farm bem pequena, como dá pra ver, bem eficiente, e também 100% automática. E uma farm bem importante, cara, pra gente conseguir os nossos primeiros encantamentos aqui no Minecraft. E o primeiro passo pra poder fazer essa farm de cana, é passar uma fileira com bloco de areia. E pode ser do tamanho que você quiser. Logo em seguida, vamos passar água aqui no fundo, pra poder molhar a areia e também a cana poder crescer. Logo em seguida, vamos passar blocos aqui, atrás da cana. E em cima desse bloco, vamos colocar alguns pistões. Em cima de algum desses pistões, vamos colocar um observador. E na parte de trás da farm, vamos passar mais blocos, assim, desse jeito. E vamos passar redstone aqui em cima. E pronto! Dessa maneira, a farm de cana já tá pronta. É só esperar um pouquinho e... Você vai ter cana infinita aí no seu Minecraft. E em quarto lugar, vem aqui a nossa farm de cacto. Eu sei que é uma farm bem fácil de fazer, muitas pessoas não gostam dela. Mas na minha opinião, cara, é uma farm muito importante pro survival, porque quando você junta o cacto com a fornalha, você consegue muito XP. Então por isso, galera, que não podia faltar farm de cacto aqui nesse top 5. E pra poder fazer a farm de cacto, é muito fácil. A gente vai pegar aqui a areia e vai começar a fazer alguns X aqui no chão. Quanto mais X você fizer, melhor, hein? E em cada buraco desse X, eu vou colocar uma cerca com dois blocos de altura. Ou melhor, três. Vai ficar assim, desse jeito. Então agora, é só plantar o seu cacto. E com o tempo, eles vão começar a crescer e você vai ter cacto infinito aí no seu Minecraft. E em quinto lugar, pessoal, a gente tem aqui a nossa farm de ferro 100% automática. E essa farm aqui, cara, é uma farm muito importante no Minecraft. Porque como o nome já diz, a gente vai ter ferro infinito sem precisar minerar. Então a farm de ferro é essencial aí no seu mapa, hein? E a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Pra poder criar uma farm de ferro, é fazer uma plataforma pro Iron Golem poder spawnar. É importante colocar alguns portões de cerca abertos. Então agora, é só colocar água e quando o Iron Golem nascer, ele vai ficar em cima da água e vai ser empurrado até a armadilha. E quando eu falo armadilha, eu me refiro a um balde com lava, né? Então criando uma plataforma pra o Village. E também uma plataforma pro Zumbi. A gente vai ter uma farm de ferro 100% automática aqui no Minecraft. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso top 5 de farms que não podem faltar aqui no Minecraft, beleza? Aqui teve mob trap, farm de vaca, farm de cana, farm de cacto e também farm de ferro. Então, cara, se você gostou desse vídeo, já deixa o like que é muito importante. Também se inscreve aqui no canal. E não esquece de comentar qual farm você acha que faltou ou também qual farm não deveria estar aqui. Eu quero muito saber, hein? E se vocês apoiarem muito aqui nesse vídeo, eu posso trazer uma parte 2, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí